Bom dia pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de bus de bandas de cantores Hoje nós estamos aqui com esse grande cantor aí de muitas músicas engraçadas aí, essas músicas mais sátiras aí É o Manhoso, esse cantor aqui que tem muitos anos de carreira aí e um dos nossos inscritos aqui pediu para mim, faz aí para mim um vídeo aí para mim do Manhoso Eu falei, pô, vou procurar, aí eu falei, manda um rio, fazia tempo nem lembrava mais, aí ele falou assim, não achou lá, não mandou nada Aí eu fui procurar e consegui achar, eu achei essa foto aqui que achei bacana e fiz aqui, vou fazer um vídeo do Manhoso, viu pessoal Eu li lá na página lá que ele mora aqui no Rio de Janeiro, então nós estamos no Rio de Janeiro Então eu espero que você goste, aí você que pediu aí do canal, espero que você goste Aqui na Ponte Rio de Niterói, nós estamos aqui em Niterói e vamos dar uma volta aqui no Niterói ali e vamos subir a Ponte Rio de Niterói para ir para a cidade do Rio de Janeiro Ainda Brasil, aquele lado ali, perto da Rodoviária do Rio, está aí ó, ônibus bacana, eu mesmo confeccionei aí, 8x2 Essa homenagem aqui para o Manhoso É isso aí meu amigo, você me desculpa aí que eu fiquei procurando, mas eu não estava lembrado quem era o Manhoso, entendeu É muita coisa aqui na nossa cabeça aqui, para lembrar tudo, já tem mais de mil vídeos, né Aí por isso que eu peço o link agora, né, porque às vezes tem vários, você pede uma manhosa, aí tem jeito manhoso, tem outra coisa manhosa Aparece tanta coisa que você não consegue nem lembrar onde que, o que é que você está fazendo mesmo Então está aí ó, toca pinga nela Então eu espero que vocês gostem aí do seu vídeo aí, do seu pedido Vamos fazer a entrada aqui E vamos fazer aqui a Opa Vamos fazer a amagreta, eita Tem uma travadinha Então já vamos Uma travadinha aqui no nosso jogo, né Mas já está, já está soltando já É que A coisa da internet, né pessoal A internet dá uma Algumas coisas aqui, né Mas é isso aí ó Vamos em frente aí, então Vamos Mais uma música do manhoso aí Que bacana aí É que aqui, passa um Boeing aqui, meio nervoso aqui, que eu moro perto do aeroporto de Guarulhos aqui E quando passa esses Boeing aí, ele dá uma travada aí, os computadores são tão fortes que travam tudo aqui, viu pessoal Vamos ver a Vamos ver a outra música do manhoso Vamos ver Vamos ver É, é a força da manhoso É a força da mandioca É isso aí, aí eu estava vendo as fotos, ele lá no Ratinho, né Foi no Ratinho, tá Então é isso aí Então é isso aí Porque não dá pra saber, tipo 90% assim Eu, das músicas, dos pedidos aqui, a maioria a gente não acompanha, né O pessoal, né Então a maioria a gente não acompanha Então é o maior fã, né Aqui nós fazemos vídeos dos cantores que estão começando agora também Fazemos vídeos dos fãs, dos cantores, das bandas que estão começando agora, de todo ritmo, né Então é isso aqui, ó Estamos o ônibus aqui na parte de dentro aqui Estamos aqui a parte de cima do ônibus aqui, top de linha Bacana demais também Vamos mostrar aqui o nosso ônibus, né Tirar uma foto aqui pra me colocar lá no face Que bacana, hein Vamos lá, vamos pegar a ponte Rio Niterói que está ali na frente Dá uma câmera 8 aqui Então é isso aí, manhoso, pessoal É o pedido aqui do canal Aqui no canal, o novo e o antigo, tudo se mistura aqui Tem espaço pra todos aqui Espero que vocês gostem aí E aí Que legal, hein Vamos passar aqui na Ecoponte aqui Que é o pedaço da Ecoponte Vamos atravessar, subir aqui o A ponte Rio Niterói, pessoal Que top de linha, né Que bacana, hein Tirar a foto aqui, né Também, ó Que tá bonita aqui, hein Que legal Então é isso aí, pessoal Se inscreva no canal Deixe marcadinho aí Receber todas as postagens do canal Cardano Costa Que você vai receber no seu celular Tá aí E se der mil visualizações do manhoso Eu faço a carreta do manhoso aí Peço uns amigos aí Que estão fazendo as carretas pra mim aí Jorge Pereira aí Gabriel Iago aí Eles fazem a carreta pra mim aí Tem que dar mil aí Você que gosta do manhoso aí Vai compartilhando aí Nas redes sociais aí Dá mil aí Dá mil visualizações A gente faz Aí, ó Os navioszão aí Bacana demais Então, aí eu vi que Que o manhoso morava aqui no No Rio de Janeiro, né Agora não sei que lugar, né Mas tem assim por cima Que não dá tempo É muita coisa pra fazer aqui Então, eu Dei uma pesquinha Olhadinha lá Eu falei Eu vou fazer lá na ponte do Niterói Bacana Isso aí Vambora Mais uma música aqui do manhoso Vamos ver mais uma aqui do manhoso Vamos colocar outra do manhoso Vamos Vamos ver qual que é a próxima do manhoso A vizinha fuxiqueira Que legal Vamos ver a vizinha fuxiqueira Muito legal Então, aí Eu vi essas músicas Há muito tempo atrás, né Faz tanto tempo Quando eu escuto, rapaz Eu fiquei meio perdido Quando o cara falou manhoso Então, não lembrava Isso aí Não vai não Nem vai saber o que é isso Mas é Tipo o sábio, né Isso aí Que bacana Então Vamos em frente aqui Vamos ali Já estamos terminando aqui A ponte do Niterói Ela ficou lá pra trás Então é isso aí Vamos em frente Vamos ali até Passar em frente da Da rodovia Novo Rio Ali Da Novo Rio Da rodoviária Novo Rio Vamos ver se passa Então é isso aí pessoal Todo dia Vídeos de nerd Sete horas da manhã Já sai um vídeo de bus Aqui Então Você que pediu aí Que tá sempre pedindo aí Uns vídeos aí pra nós Olha o seguinte Fica ligadinho aí Vamos pegar aqui A minha Da Brasil Fica ligadinho aí Que Todo dia Sete horas da manhã Tem um vídeo aí Então fica mais fácil Você que faz os pedidos Aqui sempre Pra gente É mais fácil Você fazer Deixar marcadinho Receber todas as postagens Da Brasil Vambora Direto Da Brasil Então é Um vídeo curto De oito minutos Dez minutos Vamos parar lá Na frente Lá Onde tem Um lugar bacana Que vamos parar E é isso aí Mangolinho de água Opa Vou cair aqui pra direita Vamos lá Vou cair aqui pra direita Tomei aqui Esquecer da estradinha Mas tá tudo bem Vambora Mangolinho de água Manhoso Pessoal Vamos lá Um abraço pra todo mundo Da terceiro turno Cargas Vamos lá Ver mais uma musiquinha Do Manhoso Já falo pra vocês Qual que é o nome da música Vamos ver o próximo Aqui da próxima música Vamos lá Qual que é a próxima música Do O Sutiã Eita As músicas são muito engraçadas São sátiras São muito legais Pois se tiver oportunidade Aí você vê aí E pega o mix dele Aqui Os cd dele Aqui no YouTube tem Que bacana Só pinilinha Busão do Manhoso Amara que ele veja lá Curta o nosso busão Que nós fizemos pra ele Pedido aqui do canal Caram Costa Mandar um abraço também Pra Virgínia A Lully Bacana demais A filhada do Beto Carreiro Gente finíssima Muito bacana Fez uma homenagem pra mim lá Fiz um ônibus E umas carretas pra ela E com açaí do cordeiro Eles nos fizeram homenagem Aí no YouTube Muito obrigado Bacana demais Pra apanhar no peito Quando sai pra passear Tá isso aí Vamos em frente aqui Aí na frente Temos um hotel Ali Que nós vamos parar ali Que o Manhoso Vai ter show Simulando né pessoal Não estou maluco Não É isso aí Temos mais de mil Mais de mil e cem Só de cantores e bandas Temos mais de mil e cem Mil vídeos Agora em É Em todo Total de vídeos Aqui no nosso canal Mil e setenta Vídeos Ainda tem mais vídeos Pra chegar ainda Então é isso aí Estamos chegando aqui Estamos na Milha Brasil E vamos parar aqui Nesse hotel Aqui Vamos parar nesse hotel Aqui A seta aqui Vamos parar nesse hotel Aqui O ônibus do Manhoso Sutião É muito legal Eita É muito legal Mais uma música Mais uma música Pra nós terminar o vídeo Mais uma música Pra nós terminar o vídeo Pera aí Mais uma música Aqui Essa vai ser aqui Um Boazedo Vamos lá Vamos ver um Boazedo Pessoal Que legal Pra nós terminar Nosso vídeo Aqui Aqui na Nesse hotel Aqui no Rio de Janeiro Aqui na Milha Brasil Bacana Top de Linha Ali a Esqueci da Central A Ferrovia Central Do Brasil Central do Brasil Ali atrás Aqui no Rio de Janeiro Que bacana Vamos tirar foto Aqui Em frente Esse hotel Isso aí pessoal Terminando a música Nós terminamos o vídeo Espero que vocês gostem Você que pediu O ônibus do Manhoso No vídeo No ônibus do Manhoso Que bacana Esse Desculpa aí Que eu não tinha achado Por isso que eu peço o link Tem muita coisa na internet Então mistura muito Não tava lembrado Que bacana Essa aí Abraço pessoal lá O comboio lá Do terceiro Tudo Cargas Fizemos o comboio De 7 de setembro Tem aqui no canal Vários vídeos aí Do nosso comboio De 7 de setembro Aí Depois de um ano Fizemos mais um Aí Bacana demais Manhoso Aqui no Rio de Janeiro Simulando Né pessoal Simulador aqui Nossa Aqui É isso mesmo Bacana É bacana Manhoso Não lembrava Que pena Mas Foi tudo bem Foi tudo bem Achei Deu pra fazer o ônibus Peguei essa imagem Que bacana Ele com esse CD aqui Nem sei qual que era o CD Tem um CD mais novo Que eles estavam aí Com a turma Sem preconceito Sem preconceito Mas aí Eu resolvi fazer com ele Aqui sozinho Acho que é a mais moderna Da filma Sem preconceito Sem preconceito Eu vi lá Uma foto lá Preferi fazer isso aqui Aqui é mais Rural Mais o jeito dele Aqui né Então aqui Perto do Rio Tranquilo Falar Isso aí É tudo é um sátira É uma sátira total Chupeta do Imbu Menino que fazenda Tem o Imbu azedo Menino nunca vim do sertão azedo Maria eu nunca vim do sertão azedo É então Você vê que aquela Ela deu rádio Gerival da certa né Tem mara música Que bacana Falou pessoal Até a próxima Fiquem todos com Deus Valeu Fui